Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Estou aqui na Tito Mofato. Obra muito importante, batalhada por toda essa região há muitos anos, né? Uma demanda enorme. E essa obra aqui está super legal, o asfalto muito bem feito, com qualidade. E nós vemos que dinheiro público passou pela Câmara Municipal, um valor também para a revitalização e também para a reforma completa dessa obra aqui na Tito Mofato. Onde tem Avenida Brasil, já tem as demandas enormes. É um dinheiro público, é um investimento grande. E é claro, nós estamos aqui para verificar a qualidade dessa obra, né? E o que nos preocupa, nos chama um pouco a atenção, ou talvez muita atenção, é a qualidade aqui que fica na lateral, né? Onde nós temos aqui nas calçadas. Então, qual a qualidade dessa obra? É dinheiro público, ao longo do prazo já é um financiamento ao longo prazo. E se essa obra vai aguentar? Temos aí praticamente um mês que já ficou pronta essa calçada. Vemos já problemas, né? Rachaduras, a qualidade do material, a qualidade do tamanho, né? Da qualidade, da espessura aqui da qualidade. Então, nós temos que ver que material é esse. 30 dias pronto, já com problemas? Então, não podemos. Antes de terminar essa obra, então, temos que dar realmente atenção adequada e devida a essa obra do Tito Mofato. Então, vamos verificar. Dá um chadãozinho lá, a calçada aqui. Aqui no fundo aqui está a calçada. Olha, se isso aqui foi socado. E aqui foi socado para fazer uma calçada? É calçada, cara. Vamos deixar essa calçada. O que eu tenho que fazer essa outra? Aí está calçada. É só para cobrar, né, cara? Daí tem que fazer, né? Nossa, essa agora foi... E aqui, olha, se isso aqui foi socado, olha. Para fazer calçada, só botar a terra e meter o maçã em cima, olha. Aí, olha. Bom, meus amigos, é o seguinte. Agora estou aqui em frente ao caique. Olha só a qualidade. Praticamente um mês nós já vemos aí rachaduras. E, ao mesmo tempo, uma situação bastante preocupante. Já tinha aqui colocado o ano passado o paver em frente a essa estrutura, em frente a essa escola aqui, o caique. E o que está acontecendo? Na verdade, nós sabemos que o paver, né, a qualidade dele é melhor e tem a situação ecologicamente mais correta, com qualidade. O mesmo, né? Tem tudo isso aí. A acessibilidade melhor para as pessoas, para a pessoa do deficiente visual, que consegue uma adequação melhor ao seu caminhar, né, passar aqui por essa calçada. Mas veja bem, a troca foi em um ano. E, na verdade, é o seguinte. Esse material foi colocado agora. E qual a qualidade? Troca, na verdade, se nós formos ver pior, se estava bom, por que trocar? Né, essa é a situação também. Foi trocado há um ano atrás, com a qualidade e o dinheiro público sendo colocado. E por que novamente trocar? E por que fazer essa calçada com essas rachaduras? Então, nós temos que ouvir a população. Não podemos simplesmente trocar. Se estava bom, permanecer. Se não precisa, troca, né? Eu acho que, com certeza, iria economizar. Não precisaria trocar. Então, se está bom, não precisa mexer. O que está legal, está legal. Né? É o dinheiro público sendo colocado. E onde também estão esses pavers, né? Onde foram colocados? Vão ser reutilizados? Que é importante ser reutilizados. Se ao mesmo tempo já foi pago, nós pagamos com os nossos impostos, é um dinheiro público que tem que ser reutilizado. Não pode ser jogado, né? E a qualidade, realmente, meus amigos, que chama atenção, uma obra já de 30 dias, já com todo esse problema. Então, esse é o nosso papel, né? Vamos aí colocar. Novamente, eu tenho que deixar aqui meu carinho, apreensa a toda a gestão atual, o prefeito, né? A toda a equipe da Secretaria de Obras e quem está acompanhando. Mas também vale lembrar que quem está agora à frente dessa obra, a empresa, o fiscal desse contrato, né? Os fiscais dessa obra têm que tomar ciência disso. Não podemos deixar esse problema. Porque, ao mesmo tempo, nós, bem no início da nossa legislatura, o ano passado, fomos, juntamente com vários vereadores, com o prefeito, fiscalizar também as obras lá em frente à Avenida Brasil, no PDI. Onde é colocado dinheiro público, nós temos que ter total relevância e fiscalização firme, entendeu? Tem que dar, a população tem que nos procurar, nós automaticamente fazemos o nosso papel e buscamos informações aí às pessoas que têm que dar informação à população. Então, aqui tudo tinha paver e nós vemos que foram trocados esses materiais, a qualidade, né? Nós vemos aqui, até deixa eu aproveitar, mano. Só vem pra cá. Deixa eu ver aqui a qualidade desse paver. Estou vendo aqui ao lado. Valeu. É. Deixa eu ver uma qualidade boa. Material, né? Bom. E eu só não entendo, então, por que trocar. Pá, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Aqui saindo a... A calçada, né? Mas, meus amigos, só me chamam a atenção um pouquinho as rachaduras já da calçada ali. Tem várias, né? Então, foram trocados por pavers, né? Eu sei que não é com vocês, o engenheiro fiscal que vai ter que avaliar, mas me chamou bastante a atenção já várias rachadas que a gente está vendo. Então, se vai ser readequado, se vai ser arrumado isso de novo ou não, vai ser, né? Se há uma economia, um desconto, é muito importante isso aí. Parabéns ao pessoal da pasta, a licitação de todo mundo quando tem essa economia. Mas, economia com qualidade. Não podemos trocar, né? Literalmente, o material de boa qualidade por um material inferior. Isso daí, na verdade, não pode acontecer jamais. Senão, na verdade, como eu citei, o barato sai caro. No futuro, vão ter problemas, vão ter, né? Infiltrações, problemas aí da acessibilidade que nós já falamos a respeito, a qualidade com todas as pessoas. Temos que ter material de qualidade. Ninguém pode hoje oferecer um material de má qualidade. Tem que ter responsabilidade, respeito pelo povo de Cascabel. Seria isso.